E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, você que se inscreveu recentemente, eu comecei o canal, eu tava com 30 inscritos Tô batendo a marca aí de 400 inscritos, a meta é chegar a 1000 inscritos até o próximo mês Vamos bater essa meta aí, você que não se inscreveu, se inscreva no canal E hoje eu vou mostrar uma novidade pra vocês, né? Pra quem me acompanha, eu tinha uma caixa trio, que era um Eros 3000, um Mesh de 10, 10 Snake Um cornetão de uma Twitter e agora o projeto tá totalmente diferente do que vocês imaginam Eu troquei tudo, troquei todos os módulos, troquei todos os alto-falantes E vamos acompanhar o vídeo aí, a novidade, esse é o vídeo que eu vou mostrar o som pra vocês E o outro vídeo que eu vou fazer é de quanto eu gastei o som Então, você que gosta de carro, você que gosta de som, você que gosta desse mundo automotivo aí, de som automotivo Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like aí e tamo junto, vamos pro vídeo, valeu! E aí, pra quem não conhece, ó, essa aqui é a chave do Corolla, achei 2018, ó Ela é diferenciada, né? Ela é presencial Aí você pensa, ah, e caso quebre a chave, como é que entra no carro, ó Tem um botãozinho, ó, que é só apertar, ó E sai uma chave de dentro Mas essa chave é que a gente não usa É só no bolso, presencial, chegou Vou mostrar pra vocês agora aqui o projeto Vamos acompanhando aí Isso aqui é a Amor, ó Vou mostrar a Amor aí E aí, mano? Olha, olha Doido, cachorro é pirado, cachorro é pirado Vem, vem Dá pra vocês É melhor colocar de ré, né? Vem Vou colocar de ré aqui pra gente fazer o vídeozinho direitinho Aguardamos Ó, tem um negócio aqui, ó Toda vez que eu abocar, a cachorra entra dentro E essa aqui é a Jasmine, ó A Jasmine Galera, tá aqui com som e uma novidade que eu tenho pra vocês É começando aqui pelo rack imóvel, né? Deixa eu ver se minha câmera tá gravando direito Pronto, eu tinha um rack improvisado Acabei comprando esse rack imóvel aí por 40 reais Uma pechincha Aí o toca CD eu gastei 200 A mesma edição da Stetson que eu comprei nova Esqueci a referência dela, mas de 3 canais, ó Ela me custou aí um 380 reais Muito top, 2K P10 Vem drivezinho A marcazinha que não pode faltar, né? Corolla Predador E é isso aí, galera Vou reformar ela, vou reformar Vem aqui, Vidinha Voltando aqui pro som Vou mostrar pra vocês aqui a novidade, ó Tá totalmente diferente Duas bocas da Selenium dos drives Dois cornetão D405 Duas turritas profissionais ST400 Mostra o grave aqui Grave tritões 3800 Shiver B0 na caixa Médio de 10 hard power de 800 Filmos médio Zero 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 E agora eu vou mostrar pra vocês os modos Vem aqui, minha câmera Os modos Deixa eu mostrar aqui pra eles É Por enquanto, infelizmente Eu tô com essa fonte de 60 amperes Que eu vou mudar Ó a fiação grossa Fiação bruta, minha Extensão Um A1000 Zero Pros dois médios Um A3500 Por grave Um A500 Zero na caixa Com um monte de garantia Para as cornetas Para as duas cornetas E para as duas tweeter 2448 Processador E é isso aí, rapaziada Ah, e a fontezinha De carregamento De 200 amperes Da JFA Zero Top demais É o espaço que sobra ainda no Corolla Tá vendo? Vou botar uma bateria de caminhão aqui Os ledzinhos Os antigão ainda, né? RGB Aí pra vocês Tá ligado? Tá, né? Tá E outra novidade também Que eu mexi sozinho na mesa Eu coloquei uma Uma centralzinha na mesa também, ó Então mostra aqui a mesa Um botãozinho, ó Eu escolhi a cor também na mesa Cê liga? Dá pra ver a cor? Dá Gostei demais Pratinho, mexe, pratinho Pode botar pra filmar Tá filmando já Galera Não tem o que falar do som não, viu? Ganho da mesa Ganho do canal Nível aqui Já era Qualidade Galera Eu vou colocar Vou colocar aqui Algumas músicas aí Pra vocês verem A qualidade do som Sei que não é igual Pessoalmente Não tem nem como Comparar pessoalmente Mas vou deixar o celular Gravando de frente Colocar algumas músicas Então é isso aí, rapaziada Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal E galera, pra quem precisar de atualização de pendrive Eu tenho um amigo meu que sempre colou comigo Sempre acreditou no nosso trabalho de divulgação É o Jailson Cedês Quem tiver interessado, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo Ele manda atualização por e-mail de tudo Um pendrive de 8GB recheado Forró, funk, arranchadeira, brigadeira Eletrônica, pancadão, rastro Tudo que você imaginar Então tamo junto aí, Jailson Sempre acreditou, sempre mandou repertório Gravar umas músicas aqui agora dele Pra jogar no canal Eletrônica, pancadão, rastro 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 Nada declara que já fique com você A tua prima quer saber Ela quer aproveitar e ir pra cá, menina E fazer o que não dá Eu quero ver na unha, eu tô descendo devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, botar, socar Ó, decora essa vinheta aí que ela vai estourar nos paredão Jailson C10 Conquistando o Brasil Então é isso aí rapaziada Se você gostou do vídeo, se você gostou do som Se você gostou do projeto novo Se inscreve aí no canal, deixa o like E acompanha o próximo vídeo que é falando de quanto eu gastei no som E é isso aí, tamo junto Valeu